Olá pessoal, sou o Dr. Carro, uma super dica para você que quer trocar o aditivo da água do radiador. Bom, você mecânico que quer de repente oferecer para o seu cliente o serviço de troca do líquido de arrefecimento, colocar água bi-desmineralizada mais o aditivo, bacana, oferece para o cliente, ele aceitou, bacana, para a hora de fazer a manutenção, tudo muito bonito, mas o cliente falou alguma coisa para você sobre o estado do sistema de arrefecimento? Você perguntou para ele se esse carro qualquer dia apresentou alguma anomalia, alguma coisa fora do comum, no ponteiro ou ao completar o bico de arrefecimento, será que esse carro já não tem um problema de superaquecimento e você na intenção de fazer uma manutenção, na verdade não está abraçando um pepino? Então, olha só que bacana, esse caso aqui, esse box da Volkswagen está com a ventoinha ligada, a temperatura já está chegando nos 100 graus, a ventoinha não desliga, hoje está um dia frio, deve estar mais ou menos uns 23 graus de temperatura ambiente e a ventoinha não desliga em momento algum. Bom, neste caso aqui, o cliente chegou com uma sacola com um aditivo, aí eu te pergunto, ele quer colocar manutenção em dia ou a expectativa dele é resolver um defeito e ele não contou isso? Então, se você é amigo profissional, vai trocar o aditivo da água, do radiador, do sistema de arrefecimento, ou seja, novamente a mistura de aditivo e água bi-desmineralizada, não é só aditivo e nem só água, tá? Não pode colocar só aditivo. Você tem que investigar, será que aplicar um aditivo não é para atender uma expectativa da solução de um possível problema? Então, está aí a dica, vai trocar o aditivo? Tem que testar o sistema de arrefecimento muito bem testado, tem que ficar de olho, tem que fazer um teste, ligar o carro, deixar o carro aquecer, ver se está desligando a ventoinha, procurar indícios de vazamento, tá? Testar novamente a tampa e o reservatório, você limpa o sistema de arrefecimento, você coloca a água, você testa de novo, se estiver tudo bacana, aí você trota. Mas, atenção, será que o cliente que pede para trocar o líquido de arrefecimento, o aditivo, não tem a expectativa de resolver um defeito? Então, essa é a dica, tá? Qualquer coisa que o cliente pede, lembra, ele é leigo, ele tem direito de ser leigo, e você profissional tem o direito de investigar se o pedido dele não é para atender uma expectativa, que ele está tentando resolver uma coisa, ele não te contou porque ele achou que não era importante, então você, profissional, investigue qual é a real intenção, a verdadeira necessidade do cliente, do carro, e assim vai, tá bom? Nesse caso aqui, é esse mesmo, pediu para trocar o aditivo, mas, na verdade, a gente descobriu que ele tem um problema de superaquecimento, e ele, sinceramente, disse, poxa, eu pedi para trocar o aditivo porque eu pensei que ia resolver, e, na verdade, não vai resolver o problema, tá? O aditivo não vai deixar o motor mais frio, o aditivo não vai resolver um problema de superaquecimento. O que resolve o problema de superaquecimento é trocar uma ajuda de cabeçote queimada, é eliminar um vazamento, é trocar uma tampa que está com problema na sua válvula estequiométrica, é um problema de radiador entupido, bomba d'água, uma trica no cabeçote, e assim vai. Aditivo não conserta defeito de superaquecimento, tá bom? Mais uma dica do Dr. Carro, e vou deixar mais três dicas no final pertinentes aqui, falando sobre tampas e outros problemas para você se divertir. Então, qual será a real necessidade, a real intenção que está oculta no pedido? Trocar aditivo? Não. Aqui, amigo, é superaquecimento. Isso vale para outros problemas, como o cliente quer trocar amortecedor? Não. O cliente quer resolver um problema de suspensão? O cliente quer trocar pastilha? Não. O cliente quer resolver um problema dos freios? Ou sim, ou não, cabe a você, profissional, investigar. E você, consumidor, cuidado com aquilo que você pede, cuidado com a intenção, tá bom? Senão você pode faltar com a atenção, ou até induzir o seu mecânico também a perder a atenção na solução da sua real necessidade, ok? Então tá aí, três dicas aí para você, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho